Os adolescentes com 13 anos de idade com os nomes iniciados das letras A até a letra G podem tomar a primeira dose contra a covid-19 aqui na capital. A vacina está disponível nos oito pontos fixos de vacinação das nove da manhã até as quatro da tarde. A população de 12 a 17 anos com comorbidades ou deficiência permanente, gradas ou puérperas dessa faixa etária com prescrição médica e adolescentes privados de liberdade também podem se vacinar. O mesmo vale para os remanescentes dos outros grupos que ainda não tomaram a primeira dose. Vale lembrar que adolescentes com até 15 anos de idade precisam ir acompanhados dos pais ou responsáveis ou então por um adulto que tenha uma declaração de vacinação assinada pelos pais. Pode ser escrita à mão, inclusive. Também é importante lembrar para quem já tomou a primeira dose que a segunda dose da Pfizer ou da AstraZeneca pode ser antecipada em até 10 dias. Luiz Alberto Fonseca para a TV Educativa. Luiz Alberto Fonseca para a TV Educativa.